O que é o Pena Verde? O que é o Pena Verde? O que é o Pena Verde? O Verde Gaio é meu, o Verde Gaio é meu Que me custou bom dinheiro, ai, que me custou bom dinheiro Custou-me quatro vintãs, custou-me quatro vintãs Lá no Rio de Janeiro, ai, lá no Rio de Janeiro Verde Gaio Pena Verde Verde Gaio Pena Verde Pena Verde Gaio Pena Gaio Pena Verde Gaio Verde Gaio Pena Verde Verde Gaio Pena Verde Empresta-me o teu vestido, ai, empresta-me o teu vestido O meu vestido são penas, o meu vestido são penas Em penas ando vestido, ai, em penas ando vestido Oh terra da minha terra, oh terra da minha terra Sombra da minha ramada, ai Sombra da minha ramada Eu hei de voltar a ela, eu hei de voltar a ela O solteirão casada, o solteirão casada Verde, gaio, pena, verde Verde, gaio, pena, verde Pena, verde, gaio, pena, gaio, pena, verde, gaio O solteirão casada, o solteirão casada